O vereador Pastor Elias Ferreira repercutiu a instalação da terceira unidade do Colégio da Polícia Militar em Anápolis. O evento foi realizado na tarde de terça-feira, dia 13 de junho, na escola Arlindo Costa, localizada na Vila Santa Isabel. A unidade foi a escolhida para sediar o novo projeto educacional de Anápolis. Ontem foi a posse do nosso tenente-coronel Edival, que assumiu o comando do terceiro colégio da Polícia Militar aqui na cidade de Anápolis, Arlindo Costa, que fica na Santa Isabel, e por sinal foi muito bem recebido. Tivemos há dez dias atrás uma audiência com os moreadores, porque se eles não aprovassem não teria como efetivar. Então, agora, cumprimentando, ficou agora o 36º Colégio Militar no estado de Goiás e o terceiro aqui na cidade de Anápolis. Também trouxe informação que existem mais unidades a serem plantadas no estado. É, já está homologado pelo governador e agora está em trâmite na Assembleia Legislativa, mas daqui para o ano que vem, 2018, mais dez colégios da Polícia Militar serão instalados na cidade aqui do estado de Goiás, em dez municípios. Voltando a falar da questão de Anápolis, o senhor participou da cerimônia ontem, lá no Colégio Arlindo Costa mesmo. Como foi a receptividade de pais, alunos e também dos professores que fazem parte daquela unidade? Ah, não poderia ser melhor. Muita gente. Tivemos ali a presença de várias autoridades que esteve ali, como o nosso subcomandante-geral da Polícia Militar, Carlos Antônio, esteve presente. Esteve presente também o Coronel Anésio, que é o nosso diretor-geral e é o que comanda o ensino da Polícia Militar no estado de Goiás. O deputado Carlos Antônio, o vice-prefeito da nossa cidade, o Márcio Cândido, esteve ali presente. Nove vereadores estevam ali presentes. E a população em geral e os alunos. E você via no rosto deles a alegria, a satisfação em poder receber. Como, por que não dizer, os professores que continuarão fazendo parte. Inclusive, eu quero aqui fazer uma elogia ao nosso diretor, que por vários anos ali esteve trabalhando frente ao Colégio Arlindo Costa, que é o Luciano. Excelente diretor, que vai continuar fazendo parte ali do Colégio agora, Colégio Militar, junto do nosso comandante, Tenente Coronel Edival. E eu creio que a população só tem a ganhar. Inclusive, há uns seis meses atrás, ali o Colégio só tinha 640 e poucos alunos. Então, ontem já tinha 1.030 e agora pode chegar até 1.500 alunos ali naquela unidade, que é o terceiro colégio da Polícia Militar aqui na cidade de Anápolis.